Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Meu Deus, parece que o avião tá passando dentro de casa. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra fazer um vídeo de uma coisa que você simplesmente ama, porque sinceramente eu nunca conheci na minha vida uma pessoa que não gosta de coxinha. E hoje estou aqui pra provar sabores muito diferentes de coxinha. Eu já gravei um vídeo muito parecido, provando muitas coxinhas também, de sabores que eu nunca imaginei na minha vida. Inclusive, se você não assistiu depois desse vídeo, vai conferir. Porque hoje eu vou provar os outros sabores deste mesmo local. Gente, tem mais de 60 sabores nesse lugar. Eu não sei nem como eles conseguiram criar tantas coxinhas diferentes. Então eu provei uma parte e hoje eu vou provar a outra parte. Tem muita coxinha, muito, 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 muito diferente. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos uns sabores que tem, e aí a gente decide juntos quais eu vou provar hoje. Gente, olha aí, só pra vocês terem noção. Coxinha de atum, bacon com requeijão, berinjela com tomate seco, brócolis com queijo, caipira, calabresa com requeijão, calabresa com queijo, camarão, carne, carne conchera, carne louca, cordeiro, costela no bafo, cream cheese, dragão. Tem muitas, 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 muitas. Então eu vou selecionar aqui, eu já vi umas que eu gostei. Gente, salame com queijo. Vou pedir, vou pedir. Tudo que eu vejo mais diferente aqui, eu vou pedir. Então, galera, as coxinhas chegaram. Eu deixei aqui no potinho, porque senão eu vou me perder, porque são tantos sabores. Então a gente vai provar juntinhos. Meu Deus, quanta coxinha. Olha isso. Então tá, vamos começar com bacon com requeijão. Que é a primeira aqui. Gente, veio gordurosa, hein? Não, querido, você quer comer coxinha no microondas? Não quer que seja frita? Bom, vamos lá. Bacon com cream cheese. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo isso? Dá pra ver? Ou não? Minha mão tá lavada, mas é sobre. Hum, meu Deus. Que maravilhosa. Adorei que eu tô de glóis, ó. Nossa, gente, muito boa. Hum, gente, sério, dá uma olhada nessa coxinha. É bacon com requeijão. Então, olha, tem tudo isso de bacon e aí vem o requeijão aqui nas bordinhas. Nossa, é bom demais. Olha a minha mão que eu comentei com vocês. Ela tá assim, ó, bem limpinha. Mas é uma delícia, vale muito a pena. Gente, trouxe vocês até mais pertinho, porque esses vídeos de comida eu gosto de mostrar. Eu gosto de detalhar pra vocês passarem vontade mesmo, sabe? Então, agora, vamos para brócolis. Isso eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha visto na minha vida, que é tipo uma coxinha saudável, né? Porque de brócolis, é brócolis com queijo, mas é brócolis. Então, não senti nada. Não senti gosto de nada, mas é porque eu acho que eu não peguei nada mesmo. Só peguei massa. Olha, não tem muito sabor, pra ser bem sincera. Não é tipo um bacon, né? Que tem todo o sabor do mundo. Mas, olha, ela é super, hiper, mega, big recheada. Muito brócolis mesmo. E é brócolis com queijo, então é a mesma coisa da outra. Eles colocam o queijo ao redor e o recheio principal dentro. É muito recheada, né, gente? Chocada. Então, agora, vamos para carne com cheddar. Achei bom o nome. Eu gosto muito de cheddar, eu gosto muito de carne. Então, foi uma combinação que quando eu vi, eu falei, nossa, deve ser uma delícia. Meu Deus. Eu mordi só cheddar. Olhem isso. Eu mordi literalmente no cheddar só. Não peguei um pedaço de carne, eu só peguei cheddar. Eu gosto de cheddar, mas não vou comer puro assim, sabe? Essa foi a que eu menos gostei. Até a de brócolis, que eu não senti muito gosto, gostei mais. Achei estranha. Não combinou, sabe? Não sei se é o tempero da carne ou se é o cheddar, mas eu não amei, não. A que eu mais amei até agora, sem dúvida nenhuma, foi a bacon. Não, não. Incrível, bacon com requeijão. Incrível. Também é super recheada, mas acho que eu não gostei muito do tempero da carne. Eu acho que não combinou com o cheddar, sabe? Porque o cheddar, querendo ou não, ele é o queijo mais forte. Então, achei que não foi uma combinação muito boa, não. Agora, eu com as mãos úmidas de fritura. Agora, vamos para uma que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu vou pegar com certeza. E é só cream cheese. É literalmente cream cheese puro. Sem uma carninha, sem absolutamente nada pra, tipo, equilibrar. Mas, como eu gosto muito de queijo, eu gosto muito de cream cheese, eu acho que eu vou gostar. Uma vez eu provei a só catupiry deles, tá? No outro vídeo. Eu amei. Eu gosto de coisa assim, só, sabe? Só queijo. Meu Deus. Gente, é tipo assim, desde a primeira mordida, muito recheio. Imagina no meio. Meu Deus. Olhem isso. Tem um pote de cream cheese aqui dentro. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Tem muito cream cheese. E é muito, muito saborosa. Na minha opinião, isso sim combina com coxinha. Porque a coxinha já é uma massa. Já tem um gosto. Já tem um sabor. E aí, só um queijinho, assim, que dá uma cremosidade nossa incrível. Mas a de bacon também, tem o requeijão, o bacon. E aí, equilibra com a coxinha, sabe? Já a de carne e cheddar, eu achei que pesou em cima da massa de coxinha. Então, ficou, tipo, muita mistura que tu não consegue entender nada e aí não fica saboroso. Essa aqui, meu amigo, que delícia. Aqui ela faz um vídeo provando e eu tô comendo inteira, né? Mas tudo bem. Agora, essa próxima. Eu fiquei curiosa no momento em que eu gravei com vocês os sabores, que é salame com requeijão. Pode ser muito boa, mas pode ser muito forte também, porque o salame em si, ele é muito forte. Então, vamos lá. Hum, gente chocada. É bom demais. Hum, olha, sensacional. Julgo dizer que dentre todas que eu provei até agora, é minha favorita. Meu Deus, combinou muito. Eu nunca na minha vida imaginei que salame fosse combinar tanto com coxinha. Olha isso. Ela também é muito recheada. É a mesma coisa que as outras. O requeijão tá ao redor. Porque aí, automaticamente, quando tu morde, já vem o cremoso do requeijão e o recheio. Que aí, nesse caso, é o salame. Oi. Eu mesma. Nitidez. Ó, achei incrível. Tudo de bom. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. E agora, eu até dei prioridade pros salgados, porque tinham muitos sabores de salgado. Mas, eu não poderia deixar de pegar um docinho. E tem muitos sabores de doce também. No outro vídeo, eu provei vários. E aqui, hoje, eu peguei de ovo maltine. Eu vou provar com vocês neste momento. A doce, ela já é um pouquinho menor, né, o tamanho. Mas também acho que ficaria enjoativa, até porque ela é açúcar ao redor. Agora, ela é totalmente diferente. Ela só tem o formato de coxinha, porque o resto é diferente. Oh, meu. Meu Deus, tô chocada. É muito recheada. Muito. Olhem isso. De ovo maltine. Que delícia. Eita, caiu. Eu que limpo mesmo. Delícia. Nossa, bom demais. Demais, 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 demais. Que delícia. E por último, porém, não menos importante, eu pedi uma coxinha de beijinho. Gente, eu tô cheia, hein? Eu tô assim, ó. Virando o olhinho de tanta fritura. Aliás, fritura, gordura e tantos recheios, né? Porque é muito recheada. Muito, 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 muito. Olha, deu uma explodida. Eu peguei só massa. Veio literalmente só massa, não senti sabor de nada. Nossa senhora. Como pode ser tão bom? Olhem isso. É beijinho, 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 beijinho. Tem uns coquinhos no meio. Umas raspas de coco. Nossa, gente do céu. Meu Deus, eu chocada, indignada, né? É muito recheio mesmo, eu tô chocada. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.